E aí galera, beleza? Aqui é o TV Stream, isso é só para mais um vídeo de Move orai. Hoje eu e meus amiguinhos vamos fazer batalhas. Mentira, é só um jogo normal mesmo. Por que, Munguiz? Eu quitei... Eu quitei... Eu quitei... Fala direito, mulher. Já sei, ela quitou e não vai receber recompensa. É, por 30 partidas. Nossa, que coisa boa, hein. Não se preocupe, não, Munguiz. Não vai ter 30 vidas? Nesse vídeo tem uma coisa especial, Munguiz. Quando a hora foi descoberta, vocês vão saber. Quando a hora foi descoberta, eu falo, tio. Agora é meia-dia e cinquenta e seis. Ninguém descobriu. Ninguém descobriu a hora. Descobriu sim. Descobriu não. A tela preta. Aí voltou. Aí voltou. Opa! Olha o mudador. Meu olho saindo do... Verdade. Ih, essa fase é para cair, né? Beleza. Ih, peladão. Peladão. Como é que joga mesmo? É com o mouse. Beleza. Boa, Eric. Ah, que legal, né? Sabe uma coisa que eu percebi? Opa, o quê? Eu não vou perder hoje. Por quê? Não! Como você percebeu, o quê? O quê? Agora que eu vi! Nossa, isso aí é uma margueira. É... É covardia, gente. Descovardia por quê, galera? O que está acontecendo? Ai, meu Deus perdeu aqui. Não! Eu descobri uma coisa sobre esse negócio. O quê? Uma corrida. Quando você fica parado, você ganha. Né? Lógico que não. Depende. Quer apostar? Depende. Acho que se o resto morrer, sim. É. Não sei. Na verdade, não sei. Nossa, boa, Mookayze. Eu não sabia... Eu não sabia... Eu não sabia que... Eu não sabia que... Eu não sabia que... Eu não sabia que... Eu não sabia que modo era. Tá, corrida do... Ah, tá. Corrida do doce. Corrida doce é aquele que a gente fica feliz e olha... Cadê eu? Ai. Ai, eu peguei. Quem pegou? Quem não pegou? Alguém não pegou. Não fui eu, fui eu. Não, Mookayze. Eu pensei que era você. Alô, ele que... Caramba, eu jurava que eu tinha sido eu. Ai, Mookayze do céu. Arruma, 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 Mookayze já sabe. Tô feliz. Ó, tá feliz que ele vai ganhar uma. Eu tô muito feliz. Peraí, Mookayze, é o teu time. Ui. Sai de baixo, Mookayze. Nossa. Mookay seguiu a arma, meu irmão. Ih, ele vai botar uns dois, sai daqui. Vai que dá certo, né? Sai de mim. O que? Não. Nossa. Ih. Escorro. Ih, ferrou. Ih, ferrou. Contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Então, tira aí, dá o tira aí. Beleza. Seja que Deus quiser. Não passa o portal, não passa, não vai, não vai, não volta. É, eu voltei. E aí, Eric, como é que vai ser? E aí, Eric, como é que vai ser? Nossa. Como é que vai ser? Calma, não vai, não vai, não vai. Fica aí, fica aí, fica aí, parada, fica parada. Isso. Não, fica parada. Que nervosa. Ai, o Eric que atirou, ela foi. Eu fui. Nossa. Tô no pé, ela deu um. Olha o chão, olha o chão, olha o chão. É que tem um pode chegar e atrapalhar eu, né? O que será que vai fazer isso? Não é que não dá pra chegar nada. Não dá, tá me atrapalhando. Tô achando fácil, Casey. Eu. Eu. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Hoje eu acordei feliz. Pela primeira vez. Vamos ver. Pela primeira vez. Ah, esse aqui fica caindo, se pôr em cima. Nossa. Não, mas aí é covardia, gente. Aí é covardia. Morri, eu não sabia quem era. Morri por falta de... É ele que vai ganhar. Ai! Não vai! Não, eu pulei e enrosquei nela! Eu tô na torrada mexicana brava, baby! Foi muito bom ver... Olha aí o outro, mano! Não tem! Não! Pega lá! Que isso? Não pegamos! Cadê? Cadê? Não pegamos! Eba! Arriba! Arriba! Não! Arriba! Não! Não! Abla! Abla! Ele não vai pegar o... Ai! Alguém tira dele! Eu peguei! Arriba! 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 Ai! Não tá acontecendo! Não tira no ar, não! Mano, tudo aqui é roubado jogar de dois, mano! Vamos nos comer uma queixatilha! Olha o que você fez! Olha a pressão! Agora! Galera, a impressão é que eu atirei em mim mesma! Não! Ganhei aqui, ó! Aqui lá foi tiro de mestre, tá ligado? Não sei! Ok! Não é que eu tô chegando nada aqui! Quem vai? Eu não vou, não! Não! Ui! Não! Ok, eu vou lá Jay! Tem que ganhar! Tem que ganhar! Vai Jay! Abre! Ih, olha lá! Ih, olha lá! Meu Deus! Tem um negócio lá na frente que eu não vi! Cuidado! Não cai! Mano, não! Corrida vocês tem que ir na frente! Corrida vocês tem que ir na minha frente! Desculpa! Foi nossa intenção jogar ainda! Foi sem querer! Mas eu estou som americana velhinho! Pera aí! É tudo! Uuuuh! Até quando ele tá contra mim! Ele tá contra mim! Eu não sabia que era tudo desse lado! Da outra vez o Eric tá desse lado! Ih, é multidão! Cuidado! É o que? Multidão, multidão! É comigo mesmo! Um monte de gente, um monte de gente! Você não sabe? Eu sou muito famosa! Nossa! Eu era bom! Eu era bom nisso aqui gente! Agora eu não tô acertando nada! Você não sabe galera! Mulcahy é tão famosa! Todo mundo da casa dela sabe o nome dela! Exato! A mais famosa do meu bairro! A mais famosa da minha casa baby! Agora se sair da casa dela ninguém sabe! Verdade! Mas às vezes até minha mãe arrumou o nome! Nossa! Será que ela tem um monte? Será que você tem outro irmão? Meu pai às vezes me chamava com o nome... Mulcahy! 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 A gente tá ganhando dois, é isso! Somos dois e com ele tá ganhando isso! Alguém pisa aí! Pisa! Pisa! Eu tava pisando em você! Nossa! Quase! Que pergonha! Mano! Você tava pisando em mim! Eu tava pisando em você! Vai! É doce aqui, eu acho. Olha o modo que é. Não é doce, não. E aí, galera? Gente, isso aqui não é pintar, não, né? Não. Nossa. Vamos ver, não. Gente, não me assusta. Não me assusta. Ah, eu peguei pela parede! Ah, dá pra pegar atrás da parede! Eu tentei fazer isso, não deu certo! Nossa, não quis, peraí. Onde é que tá? Achei! João, você vai morrer porque o Eric também achou! Mas não... Cadê? Ah, eu achei agora! Nossa, eu morri! Ok. Ok, vou dizer, vou dizer. Direita, irmão! Vai pro direita! Isso, vai, vai! Pula! Pula! Pula, vai, vai! Esquerda agora, esquerda, esquerda! Isso! Pula! Boa! Não! Que dupla do mal! Que dupla do mal! Não, mano. Vai ter que ir duas vezes esse jogo. Pode ir na frente! Pode ir na frente! Morri já! É morri! Ah, pode ir lá pra mim? Você tá aberta. Eu voltei pra ver, mas eu abri já! Vai, JV! Tem que fazer a corrida! Tem que fazer a corrida, JV! Pode ir, João! Tranquilo! Seguro! Yes! Droga! Mas a gente ganhou! Yes, mas a gente tá ganhando! Ah, gente! Ah, gente! Nossa! Agora começa a trollar! Nossa, foi quase, hein! Quase aonde? Ai! Hum! Passei raspando nele! Nossa! Ué, que se mata, mano! Ai, eu fui pro lado! Ai, galera! Eu quero dedicar isso a minha mãe! Ai, mãe! Vamo mais um, vamo mais um, vamo mais um! Mais um, mais um, mais um! Pode ir! Pode ir também pra ele, então! Vou reduzir o número do partido! Vou reduzir o número do partido! Porque senão vai ficar muito tempo! Bom, pessoal! Estamos aqui do partido pra não ser injusto! Vamos todos separados! Pra ver quem realmente é o melhor jogador do jogo aqui! Obrigado! Obrigado! Claramente aqui! Eu ganharei! Ih, alá! 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 Pessoal, vamo lá! Mais um aqui pra começar, tudo daqui bem, né? Tudo bem! Tudo certinho! Tudo ótimo! Não! Turri logo pra mim! Ai, 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 ai! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Passei no último segundo! É nó, JV! Bora! Que? o que? o que? o que? o que? nossa ela me pegou meu deus era que não perde nossa é muito fortnite é fortnite é fortnite ela acha que agora é bem tranquilo ela não é nossa peguei não Erick por favor nossa senhora são 20 pontos só galera são 20 pontos só como é que é isso? até hoje eu não entendo essa zona cabum fica na zona cabum não fica você errou porque você tem mais espaço do que eu não vai entre e morre também ué estamos quase ganhando estamos quase ganhando nossa vai chorar? vai chorar? o que que ta acontecendo galera? não brigando não já abaixo vídeo de ontem o que que ta achando que é só ele? nossa o que ta acontecendo mano? peraí ele solta o teu time é ele que passou pra mim mano solta o teu time nossa senhora vai ganhar? nossa eu ia cair tipo do terra do céu assim JTV corre JTV boa não não ela se vingou ela vai ganhar Erick não deixa não deixa ela ganhar ela ganhou mas tem que ganhar um case pra ser vencedor ganhou quase em galera quase em galera quase em galera que susto que susto não ai eu passei mal o Thiago já também nem se moveu eu nem enxerguei nada eu nem saí da base eu não tenho tempo dela raciocinar o que que ia acontecer no jogo ta ligado? é bom pessoal espero que goste do vídeo gostei só vai aqui em baixo vim duas vezes foi isso valeu beijos até mais